Regais, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Bem, no vídeo de hoje, nós vamos tratar sobre retângulos com cantos arredondados. Mas como é que a gente vai fazer isso? Para isso, a gente vai recorrer ao nosso bom e velho amigo Canvas2D. Perceba que todos os exemplos que a gente aborda no canal, a gente sempre faz com o Canvas2D. Mas por que isso? Porque simplesmente adoramos o Canvas2D. Não só a gente adora o Canvas2D, como os desenvolvedores do Google Chrome também adoram. Então, eles tanto adoram o Canvas2D que eles publicaram um vídeo em 2020 para 2021 no canal deles no YouTube oficial. Eles têm um canal lá de desenvolvedores do Google Chrome. E a ideia era de que o nosso bom e velho amigo Canvas2D precisa de uma atualização. E, dentre as características dessa atualização, estão coisas como gradiente cônico, modificadores de texto, como por exemplo, espaçamento entre letras, espaçamento entre as palavras, entre outras coisas. Além de transformação em perspectiva, que permitiria que a gente pudesse especificar uma matriz de transformação e o próprio retângulo com cantos arredondados. Esses recursos já foram liberados. Pelo menos alguns deles já foram lançados. Mas quais deles foram lançados? Bem, a gente tem desses recursos lançados, a gente tem alguns que eu vou citar para você como os modificadores de texto, o retângulo com canto arredondado, o gradiente cônico. Esses são todos os recursos que já foram liberados. Mas, não é tão simples a gente poder utilizar. Para que a gente possa utilizar isso, por exemplo, no Google Chrome, a gente precisa habilitar uma flag. Então, existe uma flag que a gente precisa habilitar para que a gente possa utilizar esses recursos. Porque esses recursos ainda são experimentais. Por ele ser experimental, eu ainda não vou abordar a construção do retângulo com cantos arredondados utilizando esse método que já está na API do Canvas 2D através dessa flag experimental do Google Chrome. Então, a gente não vai fazer isso, a gente vai utilizar um outro método. Bem, mas antes que eu comece a falar sobre esse outro método, eu preciso dizer também que os caras tanto adoram o Canvas 2D e eles, nesse vídeo que eles publicaram, falando que o Canvas 2D, ele precisava de uma atualização que eles agora também estão trabalhando em layers. Então, veja só, vai ser algo relativamente produtivo para a gente ter essa questão de layers. Vai ser impressionante a gente poder trabalhar com esses layers que antes a gente precisava utilizar mais de um Canvas para poder dar essa ideia de layer. Ou então, construir algum algoritmo de algum outro jeito. Além disso, eles também estão trabalhando em filtros modernos, que antes só eram conseguidos através de FGV. Então, a gente precisava utilizar o SVG para criar filtros mais interessantes. Só que agora, com essa atualização do Canvas 2D, a gente vai conseguir fazer isso direto com o nosso bom e velho amigo Canvas 2D. Para quem acompanha JavaScript, vai perceber que até 2010, se não me falha a memória, o Internet Explorer era o que dominava. Então, a Microsoft digitava as regras. Quando o Google começou a desenvolver o seu Chrome e anunciou que iria liberar um navegador novo, as coisas começaram a mudar. A especificação que a gente trabalhava em JavaScript na época, que na verdade JavaScript é mais um nome para marketing. Porque o nome realmente é ECMAScript. O que a gente chama de ES. Então, ES é ECMAScript. Era versão 3. Então, até 2010, era versão 3. Os caras começaram a trabalhar na versão 4, não implementaram, não divulgaram, não liberaram a especificação 4, porque eles liberaram logo a 5. Então, a gente teve um salto da 3 para 5. Em 2012, se não me engano, foi quando eu tive o primeiro contato com o Canvas 2D, que foi quando os navegadores começaram a dar suporte, que era justamente a ECMAScript 5, que era o HTML5. Com isso, a gente conseguia fazer coisas que antes não era possível. Utilizando quem? O Canvas. Lembro que nessa época, em 2012, o primeiro joguinho que eu fiz foi algo no estilo Asteroids. E, de lá para cá, o Canvas tem melhorado bastante, principalmente a implementação no Google Chrome. Nessa mesma época, em 2012, foi quando eu comecei a já ter essas brincadeiras voltadas para o mundo dos jogos. Isso, 10 anos atrás. Só que, o que acontece? Quando eu resolvi construir a minha própria Game Engine, eu, e é uma Game Engine 2D, preciso deixar isso claro, porque eu gosto bastante de jogos 2D, eu resolvi fazer apenas utilizando o bom e velho Canvas 2D. Mas por que fazer o Canvas 2D, se eu poderia fazer algo com o WebGL, por exemplo? E assim, a gente ter renderização gráfica direto na GPU. Por um motivo muito simples. O Google Chrome, ele está... Na época, ele tinha liberado um recurso que permitia que, ao usar o Canvas 2D, ele iria fazer uma otimização na renderização para que fosse feito na GPU. Então, em vez de a gente ter uma renderização via software, através dessa aceleração do Canvas 2D, implementada pelo Chrome, a renderização ia ser feita com o auxílio da GPU. Então, isso nos levava a crer o seguinte. A gente poderia ter, então, nesse caso, um jogo ou um aplicativo com o Canvas 2D, que poderia ter a mesma performance ou uma performance próxima de um jogo ou de um aplicativo em WebGL. Então, veja bem. Quando eu resolvi criar a minha própria Game Engine nesse momento, eu falei que quero o Canvas 2D porque eu quero testar essa performance da aceleração de Canvas 2D no Google Chrome. E assim foi feito e venho brincando com isso desde então. Isso já tem bastante tempo. E essa minha Game Engine 2D, ela é uma Game Engine pequena, que eu estou trabalhando hoje o meu jogo de plataforma. Já tem muitos recursos que eu já implementei, muitas otimizações que eu também já implementei. E isso é tudo em Canvas 2D. Inclusive, eu tenho aqui no canal alguns experimentos que mostram, por exemplo, light points, que seriam pontos de luz. Esses pontos de luz, muitas das pessoas não acreditam que foi feito em Canvas 2D, mas foi feito tudo em Canvas 2D. Quando eu fiz toda a otimização, a performance é bem parecida de um jogo que tivesse sido feito em WebGL, por exemplo. Então, eu resolvi contar essa história agora, embora isso não seja matéria do nosso vídeo de hoje, apenas para ilustrar o quanto eu adoro também o Canvas 2D. E acredito que o Canvas 2D pode ser melhor. E os caras da Google também acreditam nisso. Tanto acreditam nisso que eles estão trabalhando nessas atualizações do Canvas 2D para tornar ele melhor. Então, hoje nós vamos aprender como é que a gente faz retângulos com cantos arredondados na forma antiga, sem utilizar ainda esse método, que é um método que está disponível no Chrome através dessa flag experimental do Canvas 2D. Bem, eu vou mostrar para você como é que você habilita isso. Eu vou abrir aqui o nosso navegador. Bem, então aqui está o nosso navegador. Vou digitar Chrome, dois pontos, barra, barra, flags. E aí vai aparecer isso aqui para a gente. Bem, aqui tem uma barra de pesquisa que a gente pode digitar o seguinte. Pode digitar Canvas 2D, por exemplo. Pronto, vai aparecer aqui. Então, os recursos novos é esse cara aqui. Se você habilitar essa flag, ela está desabilitada no meu. Se você habilitar, você vai conseguir ter acesso aos recursos que eu falei mais cedo, que já foram implementados, já foram liberados para testar através dessa flag. Então, se você habilitar essa flag, você consegue trabalhar com retângulos com cantos arredondados, com gradiente cônico, com modificadores de texto e por aí vai. Mais uma vez, eu não vou habilitar isso aqui. Por quê? Porque eu quero trabalhar com o que está disponível para todo mundo. Por esse motivo é que eu não vou mostrar isso aqui ainda, como é o que a gente constrói os retângulos com cantos arredondados utilizando esse novo, nessa nova API do Canvas 2D, que é a API melhorada, que é justamente a atualização que o Canvas 2D precisa. Então, a gente vai fazer de uma outra forma. Mas que forma vai ser essa? Vamos aqui, a gente vai para a nossa lousa digital para que a gente possa entender como é que a gente vai fazer isso. Bem, a gente já está na nossa lousa digital. A primeira coisa que a gente precisa entender é como a gente vai construir esse retângulo com cantos arredondados. Vamos tentar desenhar aqui um retângulo, mais ou menos, certo? Vamos tentar aqui, mais ou menos. Não tem problema se ele ficar meio torto assim e coisa e tal, porque aqui é só uma ideia para que a gente possa entender a explicação disso. Então, não tem problema se ele ficar um pouquinho torto ou muito torto. Não tem problema isso aí não, rapaz. O nosso objetivo é focar na explicação e entender como é que a gente faz isso. bem? Então, perceba que a gente vai ter um canto arredondado. Vou até destacar isso aqui de uma outra cor. Vamos fazer algo mais ou menos assim. Aqui também. Vamos destacar isso aqui. Vamos destacar aqui embaixo também. e aqui. Bem, como é que a gente vai fazer isso aqui acontecer? Primeiro, a gente vai precisar de quatro argumentos logo de cara, que vai ser o x, a posição x e y. Então, vai ser necessário também a largura, que eu vou chamar de w, e a altura, que eu vou chamar de h. Outra coisa... Deixa eu só fazer um h um pouco melhor, rapaz, porque esse h ficou parecendo um a invertido. Então, assim. Então, olha só. Então, a gente vai ter, então, nesse caso, as coordenadas x, y, a largura e a altura. Bem, um outro argumento que a gente vai precisar aqui vai ser o que a gente vai chamar de r, que vai ser o raio. Mas por que a gente precisa disso? Por que a gente vai trabalhar para construir essa curva aqui? Perceba que isso aqui é uma curva. E para a gente trabalhar esse tipo de curva, e essa curva aqui nos lembra alguma coisa. Lá no fundamental, no ensino fundamental e no ensino médio, você vê uma curva parecida com isso. Algo assim, mais ou menos assim. Uma parábola, que é uma curva quadrática, porque vem de uma função de segundo grau. Então, a gente pode construir uma curva quadrática aqui, porque isso daqui nos parece ser uma curva quadrática. Embora aqui esteja meio torto e coisa e tal, ela nos lembra isso, uma curva quadrática. Então, como é que a gente vai desenhar essa curva quadrática, fazer lá no ensino médio e no fundamental? É simples. A gente pega nosso bom e velho lápis, liga os pontinhos e desenha uma curva. A curva já se desenha sozinha. Mas e aqui? Como é que a gente vai fazer isso? Bem, para a gente desenvolver isso, a gente vai utilizar uma ideia, uma ferramenta que seriam as curvas de Bezier. Então, as curvas de Bezier é algo bastante interessante, porque a gente consegue construir vários tipos de curvas. No canal aqui também, você vai ter lá na playlist de experimentos um editor de curvas de Bezier que eu implementei, que eu fiz e que está lá, caso você queira entender e ver como é que funciona. Bem, então, como é que a gente vai fazer isso acontecer? Como é que a gente vai fazer com que as curvas de Bezier nos permitam fazer essa curva aqui, que nos parece uma parábola? Bem, para isso, a gente vai precisar aqui de três pontos. Só para essa curva aqui, a gente vai precisar de três pontos. A gente vai precisar de um ponto aqui, que a gente vai chamar de CP. Esse CP é nosso ponto de controle ou contrapoint, certo? Então, CP vem de contrapoint, ponto de controle. A gente vai precisar de um outro ponto aqui e de um outro ponto aqui. Então, a gente tem um ponto de controle aqui, certo? Então, a gente tem esse ponto de controle. A gente vai ter um outro ponto de controle aqui. Vamos colocar, então, aqui um outro ponto de controle. Aqui um outro ponto de controle. Então, a gente vai ter quatro pontos de controle. E aí, a gente vai ter esses pontos aqui, que vão ser os pontos para que a gente possa traçar essa curva. Mas, para a gente traçar essa curva, a gente vai precisar de quê? Determinar qual é o raio aqui. Quanto eu quero que seja esse raio? Então, se aqui vai ser meu ponto de controle, quanto é daqui para cá? Então, esse vai ser o papel desse cara aqui, R. Então, R vai ser o responsável por determinar quanto eu quero de curvatura aqui. Ah, eu quero 10? Eu quero que seja de 10, ou de 20, ou de 30? Perceba que o ideal seria a gente usar um R para cada um. Então, usar um R1 aqui, então R1, R2, R3, R4. Só que, para que o vídeo não fique muito longo, e para que você entenda apenas a didática, para que você entenda apenas os conceitos, porque esse é o nosso objetivo, é passar os conceitos, a gente vai fazer um R só. Então, se você falar que você quer um retângulo com um canto arrenondado de 10, então, tudo aqui vai ser 10. Se você quer de 20, tudo aqui vai ser 20. Se você quiser implementar individual, um para cada um, você pode fazer. Isso pode ser um desafio para você. E caso você tenha alguma dúvida, alguma dificuldade, você pode postar nos comentários, que eu tento te ajudar da melhor forma possível. Bem, então, vamos agora entender o seguinte. Mas, tá, a gente sabe que tem que ter esses pontos de controle, e tem que ter esses outros pontos aqui. Mas, como é que a gente vai fazer isso? Bem, então, primeiramente, a gente precisa entender quem vai ser esse ponto aqui. Como é que a gente vai determinar esse ponto? Bem, perceba. Lembra do x, do y, da largura, da altura e do r? Bem, então, a gente vai ter que utilizar esses caras aí. Nesse primeiro ponto, o que vai ser esse ponto? Esse ponto aqui vai ser o x mais r. Por que o x mais r? Porque, vamos dizer que eu diga 100 pixels, que vai começar com 100 pixels. Então, aqui seria 100, certo? E vamos dizer que isso seja uma largura de 150. Então, seria 100 e ele iria andar mais 150 pixels. Só que eu quero que quem defina a curva seja o raio. Então, se aqui é x, aqui, esse ponto de controle aqui seria x e y. É importante a gente destacar isso aqui. Ficou meio grudadinho aqui, mas não tem problema. Então, esse ponto de controle seria x e y. Esse ponto aqui seria x mais r, que é a coordenada x mais o raio, e o y. Esse outro aqui, quem seria esse cara? Esse cara seria o x mais w. Quem é w? É a largura. Então, se aqui é 100 e a largura é 150, então, esse ponto aqui vai ser 100 mais 150. Então, ele vem para cá. Se eu pego 100 mais 150, 250. Ele vem para cá. Menos, já que eu quero que ele fique aqui, então, eu tenho que tirar quem? O raio, que é r. Então, menos r, que é o raio. E a coordenada y continua a mesma. Então, esse ponto aqui seria x mais w, menos r, e a coordenada y seria y mesmo. Certo? Bem, e esse ponto de controle, quem seria ele? Quem seria esse cara? Esse cara seria o x mais w e y. Então, ele seria x mais w e y. Beleza. Então, a gente está construindo os nossos pontos aqui para que na hora que a gente vá codificar, fique simples, fique fácil. Bem, vamos puxar uma setinha aqui e a gente vai fazer o seguinte. Quem seria esse ponto? Então, perceba. Esse ponto aqui, a coordenada x dele, ele está na mesma direção do ponto de controle. Então, a coordenada x dele seria isso aqui. Seria a mesma coordenada do ponto de controle. Seria x mais w. O que vai mudar a coordenada y? A coordenada y, ela desce aqui. Então, seria y mais r, que é o raio. Aqui a gente teria esse outro ponto aqui. Esse ponto aqui seria quem? A coordenada x dele ainda continua sendo a mesma. x mais w. A coordenada x dele continua sendo x mais w. O que é que muda, então? O que vai mudar vai ser a coordenada y. Perceba. A coordenada y aqui dele vai ser toda essa altura menos o r, para que ele pare aqui. Então, vai ser y mais h menos r. Bem, e o ponto de controle? O ponto de controle vai ser tudo isso? Vai ser x mais w. Vai ser a largura todinha. E vai ser a altura todinha. Então, y mais h. Então, observe. Observe que o que a gente está fazendo aqui é construir o nosso algoritmo através de coordenadas. A gente só fez um desenho. Através desse desenho, nós estamos especificando quais vão ser os pontos. Uma vez que a gente tenha feito isso, uma vez que a gente termine de fazer isso, você vai perceber que o nosso algoritmo já vai estar praticamente pronto. A gente vai precisar apenas utilizar alguns métodos do Canvas 2D. Então, utilizando esses métodos do Canvas 2D, vai nos permitir construir um retângulo com cantos arredondados. Bem, vamos, então, para esse ponto aqui. Quem vai ser esse ponto? Perceba, essa coordenada aqui, ela vai ser igual a essa daqui de cima. Está na mesma direção. x mais w menos r. Então, a coordenada x desse ponto vai ser x mais w menos r. E a coordenada y vai ser, a altura todinha vai ser y mais h. Da mesma forma, a gente vai ter esse ponto aqui. Vamos puxar aqui um pouco para baixo para que a gente possa escrever isso melhor. Então, olha só. Esse ponto aqui, qual vai ser as coordenadas dele? Bem, a coordenada x dele vai ser essa mesma que está aqui. x mais r. Então, a coordenada x dele vai ser x mais r. E a coordenada y? Vai ser a nossa altura todinha. Então, vai ser y mais h. Então, vai ser y mais h. Em seguida, a gente vai ter o nosso ponto de controle. O nosso ponto de controle. O que vai ser esse ponto de controle? Vai ser a coordenada x e a altura todinha, no caso, y mais h. A gente vai ter esse outro ponto aqui. Vamos fazer ele aqui dentro. Vamos tentar fazer ele aqui dentro. Então, esse ponto aqui vai ser o quê? Vai ser a coordenada dele. Vai ser a coordenada x e a altura dele vai ser o quê? Vai ser essa altura todinha, menos o r, que é esse pedaço aqui que vai fazer a curva. Então, y mais h, menos r. É esse ponto aqui? Bem, está faltando quem? O último ponto que está faltando é esse aqui. Então, esse ponto aqui, quem vai ser esse ponto? Esse ponto vai ser a coordenada x. Vai ser x mesmo. E a coordenada y vai ser o quê? Vai ser y mais r. Então, a gente vai colocar aqui y mais r. Então, a gente estabeleceu todos os pontos, todos os pontos que a gente precisa para a geração do nosso retângulo com cantos arredondados. Mas, e como é que a gente vai fazer para acontecer com essa curva de bezerra? Como é que funcionam esses pontos de controle? Como é que vai funcionar isso? Bem, para isso, eu vou mostrar para você o meu editor das curvas de bezerra. Isso vai permitir que você tenha uma visão melhor de como é que funcionam esses pontos de controle e aqueles outros dois pontos. Então, vamos para o nosso navegador. Aqui no navegador, eu vou colocar aqui o editor das curvas de bezerra. Vou dar dois cliques. Ele vai criar um ponto aqui. Mais dois cliques, outro ponto. Mais dois cliques, outro ponto. Perceba que aqui a gente vai ter uma partícula que ela vai fazer a curva. Vamos arrumar isso aqui para que a gente possa ter uma ideia melhor. Ó, vou tentar alinhar aqui esse primeiro ponto. Vamos puxar aqui só para deixar organizado os pontos. vou puxar para cá e esse eu puxo para cá. Beleza. Então, esse daqui, esse, opa, esse, esse, só esse aqui. Está investido, rapaz. Esse daqui vem para cá, opa, esse vem para cá. Aí vai ficar ao contrário. Não tem nada, não. Deixa assim mesmo, então, rapaz. Não tem problema. Não tem problema ele ficar assim. Então, vamos só arrumar aqui. Vamos colocar 117 e 117 aqui também. Certo. Aqui, aqui, está certo. 87. Bem, vamos só entender. Então, olha só. O que a gente vai fazer? Deixa eu só ajeitar aqui de novo. Pronto. Então, olha só o que a gente vai fazer. A gente vai construir assim. Então, o ponto de controle, que é esse cara, ele vai permitir que a gente tenha essa curvatura aqui, esse trocejado. Vou mostrar a rasterização, o rastro da partícula. Então, ao rasterizar a partícula, a gente vê exatamente como é que a curva está se desenhando. Então, perceba. Essa curva se desenhando é justamente o que a gente precisa para ter um retângulo com canto arredondado. Então, a gente vai utilizar essa ideia das curvas de Bézier para fazer um retângulo com canto arredondado. Não é nada muito difícil, apenas um pouco trabalhoso. Na verdade, nem é trabalhoso assim, mas se você não sabe o conceito, se você não entende isso que eu acabei de explicar, que é o que está aqui na nossa louça digital. Então, se você não entende tudo isso daqui, se você não entende isso, fica complicado você construir um retângulo com cantos arredondados. Nesse caso, você vai observar que é muito simples. E vai ser muito simples por quê? Porque a gente já fez essa explicação. Essa explicação foi a chave para que a gente pudesse entender como é que funcionam as coisas. Bem, mas então, como é que a gente vai fazer esse negócio acontecer no Canvas 2D? Para a gente fazer no Canvas 2D, a gente vai precisar utilizar apenas três métodos. O primeiro, MoveTo. O MoveTo vai fazer que a gente mova o... Vamos imaginar que o nosso Canvas 2D seja uma caneta, o nosso RenderContext seja uma caneta. Então, eu vou fazer com que o nosso MoveTo mova a nossa caneta para cá. Depois que eu mover a nossa canetinha para cá, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar um LineTo. O LineTo ele vai desenhar aqui, então ele vai fazer um segmento de reta daqui até aqui. Depois eu vou usar um método que nos permite fazer essa curva de Bizet, que nesse caso é uma curva quadrática, a gente vai usar então um método chamado QuadractCurveTo. Então, o QuadractCurveTo vai receber dois pontos. Ela recebe quatro argumentos, só que esses quatro argumentos são quatro coordenadas, então são dois pontos. O primeiro ponto, CPX e CPY, que seria o ponto de controle, que nesse caso seria esse ponto aqui. E o segundo argumento que seria o outro ponto, que no caso vai ser esse daqui. Mas por que vai ser esse e não esse? Porque depende de como você vai começar a construção. Eu vou começar daqui para lá. Então, se eu vou começar daqui para lá, eu vou fazer o MoveTo aqui e daqui eu vou fazer o LineTo. Então, quando eu faço o LineTo, eu vou inserir essas coordenadas aqui, x mais w menos r e y. Vou inserir isso no LineTo, ele vai vir para cá. Depois, eu vou usar o QuadractCurveTo com essa coordenada aqui, essas coordenadas do ponto de controle e essa coordenada aqui no QuadractCurveTo. Quando eu fizer isso, ele vai desenhar essa curvatura. E assim, a gente vai seguindo. E aqui vai ser o quê? Daqui para cá, LineTo. Então, eu vou fazer um LineTo daqui até aqui. Então, LineTo vai utilizar essas coordenadas aqui, x mais w e y mais h menos r e depois eu vou usar o QuadractCurveTo para poder desenhar a curva. E aí, eu vou usar quem? x mais w e y mais h e aqui x mais w menos r e y mais h. Bem, então, observe que o nosso algoritmo vai ser simplesmente uma alternância entre LineTo e QuadractCurveTo. LineTo e QuadractCurveTo. É muito simples. Mas se você não entende esse conceito, pode se tornar complicado. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é, quando a gente estiver codificando, é o MoveTo com essa coordenada aqui e depois o LineTo com essa coordenada e, em seguida, o QuadractCurveTo que vai nos permitir desenhar isso aqui com esse ponto e esse ponto aqui. Então, as coordenadas do LineTo é essa e do QuadractCurveTo a primeira para a gente desenhar isso daqui vai ser esse daqui e esse. Certo? Então, vamos para o nosso editor. Então, no nosso editor a gente vai começar a fazer o negócio acontecer. Então, uma vez que eu estou com o meu editor aberto, eu vou criar aqui um arquivo chamado index.html. Vou criar aqui também uma pasta chamada CSS. Opa! É uma pasta chamada CSS e vou criar uma pasta aqui chamada JS. dentro de CSS eu vou criar um arquivo chamado main.css e eu vou dentro de JS eu vou criar um arquivo chamado main.jss .js Então, vamos começar codificando aqui o nosso HTML Então, HTML Já tem um exemplo aqui Vou utilizar um outro exemplo aqui outra completação de código que é essa aqui Esse aqui é mais simples vamos chamar aqui de round rect O que mais? Vamos colocar aqui um link e aqui vamos colocar .barra CSS main.css aqui dentro do nosso body vamos colocar um canvas um a dimensão de 600 de largura por 400 de altura e vamos colocar aqui o nosso script e aí a gente vai colocar .barra js main.js e aí vamos trabalhar agora no nosso main.css vamos fazer umas configurações aqui padrão essa é a parte que a gente vai fazer essas configurações vamos fazer agora a configuração no HTML nobody sempre gosto de colocar o background como preto e o foreign ground que seria a nossa cor o nosso colo em branco embora a gente não vá utilizar isso eu acabo fazendo e vamos fazer aqui um position relativo bem vamos então agora configurar o nosso canvas então aqui eu vou fazer o seguinte eu vou colocar ele para ficar centralizado então eu vou colocar a posição dele como absoluta fazer um left 50% um top também de 50% vamos fazer um transform fazendo um translate de menos 50% e aqui de menos 50% e vamos adicionar uma borda aqui sólida de um pixel bem então agora a gente vai para o main.js e aqui a gente vai só fazer um log aqui colocando done para ver se está tudo certinho então vamos para o nosso navegador antes a gente ir no navegador vamos copiar o caminho copiar o caminho do arquivo index.html então aqui eu copiar caminho e agora a gente pode ir para o nosso navegador então vamos para o navegador vamos colar aqui vamos abrir o nosso console e ver que está tudo certinho aqui done apareceu então carregou tudo efeindamente então a gente pode voltar e começar agora a codificar novamente então vamos começar a codificar primeira coisa que a gente vai fazer é obter o nosso canvas então vamos fazer const canvas igual a document .query selector e aí a gente vai obter o nosso canvas em seguida vamos declarar o nosso render context e vamos fazer o nosso canvas .get context e aí 2D bem aí o que a gente vai fazer agora é construir um método para fazer a criação de um retângulo com cantos arrenondados então vamos declarar esse método aqui como sendo um const e aí eu vou fazer create rounds rect e aí eu vou fazer function e aí ele vai receber um x um y um 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 h e um r isso a gente já viu lá na explicação nossa explicação orientadora então a explicação que a gente fez vai ser um guia de orientação e aí vamos fazer o seguinte aqui vamos fazer a primeira coisa que vai ser render context .save depois render context .restore vamos aproveitar que a gente já está aqui e fazer também um render context .begin path em seguida render context .close path e para finalizar aqui render context .stroke para que possa desenhar o nosso retângulo com as bordas arredondadas bem aqui a gente poderia fazer algumas coisas como por exemplo definir o estilo da linha a cor que a gente quer para a linha e o preenchimento também eu só vou fazer o da linha e caso você queira fazer o preenchimento você também pode fazer aí certo então em vez de usar o fio eu vou usar o stroke style vou dizer que a cor aqui vai ser branca e vou usar também um render context .line to line to não line width já estou pensando no método que eu vou escrever rapaz como é que pode e aqui eu vou dizer que vai ter um tamanho de 5 então a espessura da linha para a gente ter uma visão melhor vou dizer que vai ser de 5 pixels bem o que é que vai acontecer agora agora a gente vai começar então a dentro do begin path fazer o primeiro a coordenada que vai ser o primeiro ponto que vai ser o render context como sendo um move to e aí a gente vai ser quem vai ser o x mais r vírgula y é aquele primeiro ponto lá que eu havia explicado lembra então vamos voltar lá na nossa lousa digital só para que você possa ter uma visão melhor ó então aqui está vendo então esse é o nosso primeiro ponto aqui ó que é o x mais r y depois a gente vai fazer a gente faz o move para cá em seguida a gente vai fazer um line to que vai pegar daqui até aqui então line to vai pegar esse ponto aqui x mais w menos r y e depois a gente vai usar o quadratic curve to o quadratic curve to vai pegar esse ponto x mais w y e o segundo ponto que vai ser x mais w y mais r certo bem mas aqui vai ter um problema aqui como eu coloquei um close path ele vai tentar fechar o nosso path então ele vai traçar uma linha daqui para cá eu vou deixar por enquanto desse jeito para que você possa visualizar o que eu estou dizendo quando eu faço o close path quando eu fizer o close path ele vai fechar isso daqui mas depois eu vou comentar aquela linha para ele não fechar o path porque para a gente não precisa que ele feche agora depois que a gente fizer essa primeira parte com o quadratic curve to a gente vai usar o line to novamente o line to vai vir com esse ponto aqui então o que acontece quando eu faço o quadratic curve to o meu nossa canetinha vem para cá foi o último ponto que a gente inseriu então ele vai ficar aqui parado quando a gente fizer o line to ele vai pegar daqui e vai desenhar o segmento de reta até aqui com essas coordenadas que eu vou passar que vai ser o x mais w e o y mais h menos rei certo então isso daí é para que você não embole meio de campo e entenda o que a gente está fazendo então vamos voltar lá no nosso código e vamos começar a fazer isso aí então a gente fez o move to depois a gente vai fazer o render context ponto line to que vai ser x mais w menos r aqui vai ser y mesmo e a gente vai fazer agora o render context ponto quadrat curve to aqui o ponto de controle que vai ser x mais w y e o outro ponto lá que vai ser x mais w e aqui y mais r bem vamos executar assim para a gente executar lá a gente precisa fazer uma chamada então vamos fazer uma chamada aqui vamos chamar aqui com os valores relatório qualquer tipo 50 vamos facilitar nossa vida 50 50 100 opa 100 150 e 30 vamos fazer assim por enquanto uma chamada só para a gente testar e depois a gente faz outras chamadas aí bem vamos então aqui para o nosso navegador e vamos executar isso aí para ver como é que está a situação então vamos executar e está assim eu vou tirar o nosso close path só para você entender o que está acontecendo aqui vamos então voltar no nosso código e aqui eu vou tirar vou comentar por enquanto o close path para que a gente possa visualizar o seguinte vamos voltar aqui no nosso navegador e aí a gente vai ter agora sim vou deixar para deixar para implementar o close path no final quando a gente já estiver terminando o nosso retângulo com canto arredondado então vamos para o próximo ponto lá então a gente vai fazer agora o que? um quadrat curva 2 então a gente vai fazer um line tool vamos voltar para o nosso código então aqui a gente vai fazer agora um line tool então vai ser render context ponto line tool e aí a gente vai usar quem? a gente vai usar a largura todinha vai ser x mais w e a altura vai ser a altura todinha menos o r então vai ser y mais h menos r em seguida a gente vai ter agora o nosso render context ponto quadrat curva 2 então quem vai ser esse ponto aqui? a gente já viu lá vai ser a nossa largura toda e a nossa altura toda esse é o nosso ponto de controle opa y mais h aqui e aí o que vai acontecer? o próximo ponto vai ser quem? vai ser o mesmo que esse cara aqui podendo dar x x mais w menos r e o y vai ser quem? vai ser o y mais h certo? que vai ser a nossa altura todinha vai ser a mesma altura do ponto de controle então vamos lá então x mais w menos r e aqui vai ser y mais h certo? vamos então para o nosso navegador para ver vamos executar aqui atualizar a página opa aí perfeito vamos então para o próximo ponto então o próximo ponto vai ser só para que você possa visualizar de novo vou colocar aqui no nosso guia no nosso material orientador e você vai observar o seguinte a gente vai a gente está aqui então o nosso novamente vamos imaginar que o nosso render e conta que seja uma canetinha então a nossa canetinha está aqui a gente vai então fazer o seguinte traçar um segmento de reta daqui para cá e para fazer isso a gente vai utilizar o line two então nesse line two o que a gente vai fazer vai traçar essas coordenadas aqui x mais r certo? que vai ser essa coordenada que é a mesma que essa x mais r e a altura vai ser o y mais h que vai ser isso daqui depois a gente vai passar o ponto de controle em quadrat de curva two que nesse caso vai ser x e y mais h e em seguida a gente vai ter essa coordenada esse ponto aqui com as coordenadas x e y mais r é y mais h menos r então aqui a gente vai ter essa coordenada aqui eu acho que tinha um nó que estava com o mouse e acabei mostrando aqui mas não é aqui esse daqui é desse daqui certo? o daqui está a setinha aqui indicando por isso que é bom fazer as setinhas para que a gente não embola em meio de campo com a setinha não tem como a gente embolar no meio de campo então essa setinha que é desse ponto é x e aqui vai ser y mais h menos r certo? então vamos começar a implementar isso vamos então para o nosso código e aqui a gente vai então implementar o nosso line tool então render context ponto line tool e vamos então aqui implementar isso como sendo x mais r e y mais h e agora vamos fazer o nosso render context ponto quadrat quadrat curvit u então quadratic curvit u vai ser o nosso ponto de controle x e y mais h e o próximo vai ser x y mais h menos r certo? vamos então aqui vamos executar atualizar nossa página para que a gente possa visualizar isso aqui acontecer vamos aqui atualizar aqui beleza está faltando só mais um line tool e mais um quadrat curvit para que a gente feche esse nosso retângulo com canto arredondado vamos voltar então para o nosso código então vamos lá para o nosso código e a gente vai fazer agora um render context ponto line to e aqui vai ser o que? vai ser o x x e aqui vai ser o nosso y mais r já o render context ponto quadrat curvit o nosso ponto de controle vai ser o x e o y e o próximo vai ser x mais r vírgula y e assim a gente encerra o nosso o nosso retângulo e aqui já dá para fazer o nosso close path não vou fazer ainda vou apenas mostrar como é que vai ficar e depois a gente já faz essa linha aqui do tiro o comentário do close path então vamos lá vamos para o nosso navegador vamos atualizar a página e aí fechou bonito vamos apenas adicionar o nosso close path aqui tudo certinho vamos voltar lá para o nosso código vamos tirar aqui o comentário que vai voltar aqui para o nosso navegador e vai atualizar a página e está aí o nosso retângulo com cantos arredondados vamos adicionar mais alguns vamos adicionar mais dois aí para a gente ver como é que fica então vamos voltar lá para o nosso código e aqui vamos fazer mais duas chamadas vou fazer aqui um ctrl c ctrl v aí vamos passar aqui alguns valores aleatórios só para a gente ter uma ideia melhor então aqui em vez de ser 50 vamos fazer lá 200 aqui vamos deixar as alturas sendo 50 mesmo para ficar na mesma altura vamos mudar a dimensão aqui em vez de ser 150 vamos colocar 50 só em vez de ser 30 vamos colocar 10 aqui 200 ali mais 150 então vamos colocar uns 350 aqui vai ser vamos deixar aqui um pouco mais largo 200 deixa a altura mesmo de 150 mas aqui vamos mudar em vez de ser 30 vamos colocar sei lá 13 colocar um 13 aí rapaz pronto vamos então voltar lá no nosso navegador e aí quando a gente atualizar a página vai ter que aparecer isso daí mais 3 mais 2 retângulos de cantos arredondados ficamos agora com 3 então perceba a gente construiu isso seguindo uma sequência de passos com o método do canvas 2D atualizado a gente não vai precisar escrever tudo isso então veja o trampo é simples fazer é simples fazer a gente só ficou alternando entre line 2 e quadrat e curve 2 só fez isso não é difícil ficar fazendo essa alternância só que a gente precisou escrever isso em muitas linhas fazendo essa alternância agora com a atualização do canvas porque a gente a ideia é tornar o canvas melhor a gente não precisa fazer essas linhas todas apenas com uma linhazinha só lá no máximo vai 3 linhas se a gente chamar um big path lá e depois o round rect e depois um fill um stroke sei lá pra poder fazer o desenho bem então a gente teria aí 3 a 4 linhas no máximo isso a gente chamar também o close path então facilita bastante nossa vida o canvas que a gente adora é o canvas que facilita nossa vida muita gente pode achar complicado e difícil utilizar mas não é é muito simples é questão apenas de você se acostumar pode observar que todos os vídeos do nosso canal é em cima de canvas 2D por quê? porque a gente acredita no canvas 2D e acreditam também que ele pode ser melhor então se você gostou do vídeo deixe seu like inscreva-se no canal se você não é inscrito pra que você possa ser notificado dos novos vídeos compartilhe esse vídeo pra que você também possa ajudar na disseminação do conhecimento e fico por aqui fiquem na paz e oi 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 oi